Eu quis conversar contigo Mas você não deu ouvido Deu no que deu Você descobriu Hoje vive me seguindo Pra saber onde estou indo Tarde demais Já tenho outro alguém E não tem como te dizer que eu não errei Mas só Deus sabe quantas vezes eu tentei falar Que eu queria terminar O que eu te fiz eu não desejo pra ninguém Mas foi sem querer que eu me envolvi com outro alguém assim Era tudo que faltava em mim Olha eu sei que é muito sofrimento O final do relacionamento Mesmo assim Perdoa Você foi meu primeiro amor Mas infelizmente acabou Olha eu sei que é muito sofrimento É ruim O final do relacionamento Mesmo assim Mesmo assim perdoa Você foi meu primeiro amor Mas infelizmente acabou Mas infelizmente acabou Eu quis conversar contigo Mas você não deu ouvido Eu quis conversar contigo Eu quis conversar contigo Eu quis conversar contigo Eu queria terminar Eu queria terminar O que eu te fiz eu não desejo pra ninguém Mas foi sem querer que eu me envolvi com outro alguém assim E era tudo que faltava em mim Olha eu sei que é muito sofrimento É ruim É ruim Mesmo assim Perdoa Você foi meu primeiro amor Mas infelizmente acabou Olha eu sei que é muito sofrimento Sei que é sofrimento Perdoa Perdoa Você foi meu primeiro amor Mas infelizmente acabou Eu sei que é muito sofrimento O final do relacionamento Mesmo assim Perdoa Você foi meu primeiro amor Mas infelizmente acabou Acabou Eu sei que é sofrimento Mesmo assim Perdoa Você foi meu primeiro amor Mas infelizmente acabou O ano que deu Infelizmente acabou Eu sei que é muito sofrimento Eu sei que é muito sofrimento Eu sei que é muito sofrimento Eu sei que é muito sofrimento